Atenção Pontal do Paraná, está chegando o cinema na praça, cinema e pipoca de graça para você e para sua família. Nesta quinta às 19h na Praia de Leste acontece a exibição do filme, Nino, uma aventura de sete vidas, e às 21h tem, O Palhaço com Celton Melo. Na sexta-feira dia 16h às 19h será o momento de assistir, as aventuras do avião vermelho e às 21h tem, Maria do Caritó, com a atriz Lilia Cabral. Atenção Pontal do Paraná